Esse é o meu amor do Jay Russin Esse é o meu amor do Jay Russin Esse é o meu amor do Jay Russin Olhe barba, olhe barba Jay Russin, beatbull de assa Ô novinha, antes nem dava mole, hoje nem tá no clima Quer saber o segredo, arrasta pra cima Os menos evoluídos da noite pro dia Então pega a fita Ô novinha, antes nem dava mole, hoje nem tá no clima Quer saber o segredo, arrasta pra cima Os menos evoluídos da noite pro dia Eu passei de jet e ela anota a placa De La Costa eu passo e ela joga pros faixas Barinha TMD, joga na água Hoje eu convoquei os crio, o pique é revoada Acionamos uma bandida, só é safada Mente criminosa, eles nunca entendem nada Pega a visão do meu pé, Hermex do novo Na camisa tá estampada Ela gosta do russinho, que pega gostoso Mas é sempre posturado, lindy tá de novo Ela gosta do russinho, que pega gostoso Mas é sempre posturado, lindy tá de novo Carro passando na pista e nós nunca para Conhecido na favela, o famoso Olibaba Essa vida de artista rega revoada Até minha mãe falou, tu não vale nada Ela quer sair de lancha de rolha na barra Que é a loja da Barbie, que é as peça da mascara Mas como eu não sou louco, levei ela pra minha área Hoje vai ter pac e muito whisky revoada No contato já acionei só as vingas bravas Suíte presidencial no pano, hoje nós para Quem desacreditou, quem tá botando a cara Invejoso se mordendo quando a nossa tropa passa Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Da favela para o mundo, nós tá mijando na cara Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Da favela para o mundo, nós tá mijando na cara Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Tem que aturar, porque é um monte de ouro a massa Rolesem de compasso, BM ou Santa Fe Suíte com hidromassagem, piscina e teto solar O esferro é o salu, só pro clima esquentar Joguei pack com spank no balão, subi pra mente Formei a conexão com um monte de ouro inteligente Mulher gosta de aventura, rebola pra trás, pra frente Senta gostoso, patrão, pra sua mulher experiente Mulher gosta de aventura, rebola pra trás, pra frente Senta gostoso, patrão, pra sua mulher experiente Tô na vinha, antes nem dava mole, hoje nem entra no clima Quer saber o segredo, arrasta pra cima Os menos evoluídos, da noite pro dia Então pega a fita Tô na vinha, antes nem dava mole, hoje nem entra no clima Quer saber o segredo, arrasta pra cima Os menos evoluídos, da noite pro dia 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 Da noite pro dia